Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Quando a UFSC comemorou 50 anos, saiu uma publicação oficial, laudatória, um festejo, um livro que comemorava a UFSC sem fazer uma reflexão séria sobre o papel dessa universidade e da Universidade Brasileira. E numa conversa indignada, diria quase irada, entre Waldir Rampinelli e eu, diante daquela comemoração sem crítica, nasceu o projeto que é o Crítica à Razão Acadêmica. Nós publicamos o volume 1 e agora publicamos o volume 2 e estamos já preparando o volume 3. É uma forma de pensar criticamente a universidade. Por quê? Porque a universidade cresceu, se desenvolveu, tem orgulho de si, mas aqui dentro ocorreu uma vitória dos acadêmicos. E, em consequência, os intelectuais, o comportamento intelectual e a atuação intelectual, que é necessariamente de alguém que tem uma praxis vinculada à transformação radical da sociedade brasileira, desapareceu. Daí a necessidade de nós recuperarmos a função, uma reflexão sobre a função da universidade, e uma crítica a esse comportamento padrão que domina hoje a universidade, que é o acadêmico. E que é o academicismo, esse mal terrível que alena a universidade e afasta a universidade dos grandes dramas da sociedade brasileira. E esse academicismo que é dominante aqui no interior da universidade, organizado pelos órgãos de fomento como o CNPq, como o Ministério, como o CAPES, como o FAPESC, as fundações regionais, todos esses órgãos fomentam precisamente os temas do modismo, do colonialismo intelectual, e mantém, de maneira quase vida vegetativa, recursos e possibilidades para os projetos efetivamente críticos dentro da universidade. Daí a imperiosa necessidade de nós afirmarmos a crítica a essa razão acadêmica, que é também uma razão cínica, porque é uma razão cúmplice com todos os males da sociedade brasileira. E mantém a universidade cativa. A universidade cativa é aquela universidade que se opõe à universidade necessária do Darcy Ribeiro. O que é uma universidade necessária? A universidade necessária para superar o subdesenvolvimento e a dependência, que são a radiografia mais perfeita do nosso país e do nosso continente. Enquanto essa universidade não emergir, e ela terá que necessariamente emergir contra essa universidade dominante, que é essa universidade acadêmica, de costas para o Brasil, de costas para a nossa história, como uma peça de reprodução do colonialismo cultural e de frouxidão científica, porque aqui dentro não se ensina a pensar com rigor científico, tanto nas áreas tecnológicas, nas áreas médicas, como nas humanas. Bem, nesse segundo volume nós recuperamos uma reflexão clássica sobre a origem da universidade. A origem da universidade é no Ocidente, não está recuperada ainda a universidade do mundo árabe, que é muito anterior às universidades europeias. Mas há uma recuperação para que ninguém tenha ilusão sobre por que nascem as universidades. As universidades nascem no mundo europeu, a universidade tal como nós temos, no mundo europeu, do mundo burguês que emerge contra o mundo feudal. Ela nasce, portanto, numa época em que a burguesia era uma burguesia revolucionária, e não essa burguesia contra-revolucionária que nós temos na atualidade, que vive um período de óbvia decadência. Então essa universidade era uma universidade que podia ser, em alguma medida, confundida como a universidade das luzes, do pensamento, da reflexão. Mas logo ela se transformou numa peça de estabilidade burguesa, e uma peça necessária para a reprodução cultural da classe dominante, no nosso sistema, no sistema capitalista. Isso não basta para nós, nós temos que tratar isso na periferia capitalista. Então entra um texto, desde a Colômbia, fazendo uma reflexão séria sobre o que ele chamou a universidade burra, que é uma crítica também a esse academicismo. Então nós temos uma reflexão de Rodolfo Mandolvo, recuperando essa reflexão da Universidade Clássica Europeia, uma reflexão desde a Colômbia de crítica, e os textos nossos, dos que já participaram do primeiro volume, e que participam nesse segundo volume, atacando temas essenciais, cruciais da vida política. E talvez a inovação é um texto de três estudantes que participaram de um processo de reforma curricular no curso de Economia aqui na Federal de Santa Catarina, e que mais do que uma particularidade do nosso curso, ele expressa todas as tensões inerentes às tentativas que os estudantes possuem de mudar um currículo. É aí onde efetivamente o conflito maior emerge. Não é o conflito pelas condições materiais, o conflito essencial da universidade é a possibilidade que o movimento estudantil um dia se organize para mudar os currículos, que são verdadeiras peças de alienação em todos os cursos das nossas universidades. O que nós chamamos de ataque à universidade, ele é percebido pela comunidade universitária, que só se sente comunidade universitária quando o orçamento é reduzido, tal como tem sido reduzido, para as universidades, que não vão fechar o ano, não tem uma taxa de investimento muito baixa, uma taxa de custeio sofrível. O Ministério de Ciência e Tecnologia está com a metade dos recursos que tinha dois anos atrás. O número de bolsas financiadas pelos órgãos competentes diminuiu em 40%. Enfim, aí a universidade se sente atacada. Mas fora disso, ela é uma universidade que convive bastante bem com o poder e com as autoridades constituídas. Observe o quadro da maioria dos nossos reitores, observe a situação, como é gerida a universidade. Ela não é colocada diante dos desafios do nosso tempo, do mundo e muito menos da periferia capitalista e menos ainda com os dramas da sociedade brasileira. Então, esse ataque à universidade aparece pela sua face mais evidente, que é uma face economicista. Mas nunca emerge o verdadeiro conflito da universidade. A universidade não é atacada pelos poderosos quando ela está na sua normalidade. E os últimos anos em que a universidade teve uma certa folga orçamentária e aquilo que eu chamo de uma expansão degenerativa, porque expandia sem as condições, como agora está muito evidente, até para os mais otimistas, aquela universidade que estava, digamos assim, numa comunhão de interesses com o Estado, ela era uma universidade miserável do ponto de vista de desafio intelectual. E ela era miserável, absolutamente miserável do ponto de vista científico e tecnológico. A situação da ciência e da tecnologia no Brasil, por exemplo, ela se aprofundou violentamente. O Brasil nas áreas fundamentais de nanotecnologia, de tecnologia da informação, de área de processamentos, o Brasil não existe, importa absolutamente tudo. E máquinas e equipamentos também importamos basicamente tudo. o Brasil teve uma regressão. O que mostra que esse academicismo aqui dentro, ele tem um amparo social. O que é? O fato de que o Estado não confere um papel estratégico para a universidade. E pior, a universidade não reclama isso, porque se ela tivesse que ir para a universidade reclamar essa posição estratégica no desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país, ela tinha que necessariamente tomar distância do Estado. O que mostra, Helene, que aquele surrado e necessário bordão no passado de uma universidade autônoma, crítica, de qualidade, socialmente referenciada, é absolutamente insuficiente. Nós precisamos de uma universidade que enfrente a dependência e o subdesenvolvimento, que se consagre inteiramente à luta contra a dependência e o subdesenvolvimento. E que dê uma formação para os nossos estudantes mais rigorosa do ponto de vista científico, não alienada como é hoje, quer dizer, uma universidade que tem uma formação apegada aos dramas do nosso país e a necessidade de pensar o mundo contemporâneo com os olhos críticos e com a mente cheia de esperança. Obrigado. 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 Obrigado.